Olá, boa tarde. O Manchetes Noticidade desta sexta-feira, 2 de janeiro, está no ar. Você vê imagens ao vivo de Sorocaba, que tem tempo aberto. A temperatura neste momento é de 31 graus. Mas ontem à tarde, a chuva causou estragos na região. Em Iperó, uma árvore atingiu dois carros no bairro de Jorge Wetterer. Em Sorocaba, árvores caíram no Central Parque e também no Santa Bárbara. No Jardim Santa Isabel, parte do muro de uma escola desabou. Os restos do hortidor ficaram espalhados pelo chão. Ele foi derrubado pelo vento e danificou parte do muro da escola estadual José Osório Campos Maia, no bairro Santa Isabel. Segundo moradores, o hortidor atingiu um carro que estava parado bem aqui. O motorista estava dentro do veículo, mas não se feriu. Ednilson mora na rua Terêncio Costa Dias e ajudou a socorrer. Há seis anos, Renato é caseiro da escola e diz que a situação do muro era preocupante. Foi avisado à diretoria sobre os danos que tem no muro próximo, né? E já foi avisado, mas por enquanto, dessa vez, aconteceu. A Guarda Civil Municipal foi chamada. Um relatório deve ser encaminhado à Defesa Civil. O local vai ser isolado, posteriormente, segunda-feira, o SIOB vem fazer a limpeza do local para desbestruir a calçada. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual da Educação, mas eles não nos responderam. E apesar do tempo aberto, o calor é muito. A máxima hoje em Sorocaba chega aos 33 graus e com o tempo abafado deve chover à tarde. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 21 e 33 graus. Em Ibiúna, a mínima de 19 e a máxima de 31. Jundiaí registra a mínima de 24 e máxima de 33. Em Itapetininga, a máxima de 32 graus. Em Sorocaba, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Mineirão. Segundo a Guarda Civil Municipal, com ele foram apreendidas mais de 200 porções de drogas, entre maconha, crack e cocaína. O suspeito foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Um adolescente de 14 anos foi detido com porções de crack no bairro Cidade Jardim, em Serquilho. Segundo a Polícia Militar, o flagrante foi feito durante uma abordagem na madrugada. O menor tentou fugir de bicicleta, mas foi apreendido. Na delegacia, ele foi liberado aos pais. E outra ocorrência envolvendo menores. Em Jundiaí, dois foram detidos depois de roubar um carro em Vinhedo. Eles foram abordados e tentaram fugir pela contramão da rua Moreira César, na Vila Areis. Houve perseguição e os suspeitos acabaram abandonando o carro para tentar fugir a pé, mas foram apreendidos. Agora a gente muda de assunto. Muitas mulheres têm o sonho de ser mãe. Estima-se que um a cada dez brasileiros tenha problemas de infertilidade. O número é dividido igualmente entre homens e mulheres. A boa notícia é que existem tratamentos, mas por conta do preço alto. Muitas desistem, porém, uma lei pode garantir esses procedimentos de graça. Marisa sempre quis ser mãe. Passou por nove inseminações, mas não conseguiu engravidar. Ela chegou a adotar dois filhos, porém o sonho da maternidade sempre esteve presente. A gravidez era um sonho de mulher, assim, de ver barriguda, sentir o bebê mexer, fazer outra som, fazer chá de bebê, escolher o nome, sabe? Tudo coisa assim que na adoção nasceu o bebê, vem buscar. É tudo muito rápido, sabe? Você não tem tempo de ter aquela curtição como é a gravidez. Com os filhos crescidos, ela resolveu tentar novamente. Descobriu que a genética dela era incompatível com a do marido. Depois de um tratamento com vacinas e duas fertilizações, a realização. A pequena Clara, hoje com quatro anos. Eu fiquei muito, muito feliz. Quanto mais gorda, eu ficava mais feliz. Eu queria ficar gorda, eu queria ficar barriguda, eu queria curtir. As minhas amigas falavam, nossa, como você está barriguda. Ainda bem que vai nascer. Eu pensava, eu queria ficar dois anos grávida. Eu queria ficar muito tempo, entendeu? Depois que nascesse, eu já sabia como era. O tratamento de Luciana foi mais simples. Hoje, mãe de um casal de gêmeos, ela decidiu pelo método depois de um aborto natural. O médico me disse que eu tinha só 4% de chance de engravidar do método normal. Foi quando ele me indicou a fertilização. Já comecei a fazer o tratamento. Com dois meses, eu já sabia que estava grávida e que eram gêmeos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 15% da população tem problemas de fertilidade. No Brasil, esse número chega a 15 milhões de casais. Em 40% dos casos, a mulher tem problema. Em 40% o homem tem problema. Em 20%, os dois têm problemas. O mais comum no homem é a varicocere, que são varizes na bolsa escrotal, que aumenta a temperatura, intoxica o testículo e ele diminui a atrofia e diminui a produção de spermatozoides. Na mulher, a principal causa é o fator tubário, alguma coisa que altere o funcionamento das trompas. Isso pode ser por cirurgia, por infecção, por inflamação, por uma doença chamada endometriose, por hemorragia interna. Ele diz que a fertilização é mais eficiente que a inseminação. Os óvulos da mulher são retirados na mesa de cirurgia e depois levados para manuseio no laboratório. Pede para o marido colher uma amostra de sêmen, injeta um espermatozoide em cada óvulo, aí quando eles viram a embrião, eles voltam para dentro do corpo. Então, a fecundação e o início do crescimento foi fora do corpo no laboratório. Depois volta para dentro do corpo. A fertilização é um procedimento caro que custa entre 7 e 15 mil reais. Calcula-se que em Sorocaba, 15 mil casais não tenham condições de pagar pelo tratamento. Mas isso pode mudar. Um projeto de lei em votação na Assembleia Legislativa, de autoria da deputada estadual Maria Lúcia, pretende garantir o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. A proposta do projeto é que se crie um fundo e nesse fundo seria feito através de palestras, através de recursos de empresas públicas, empresas privadas, estudos que poderiam ser feitos para poder garantir que se tenha esse recurso para que empresas e clínicas especializadas possam ser conveniadas com o governo do Estado para que elas possam cumprir a sua finalidade de atender a demanda de uma população que espera por essa oportunidade de gerar um filho. E este pode ser o caminho mais curto para o sonho da maternidade. Para quem já passou pelo tratamento, o pensamento é um só. Toda mulher tem direito a engravidar. Encarar o problema da fertilidade como qualquer outro problema que é tratável no SUS. Tem vários tipos de problemas. Por que a fertilidade não pode ser tratada? Se a pessoa tem um problema no útero ou o homem tem algum problema que pode ser tratado, tem que existir a possibilidade para todo mundo. Quando a gente descobre que a gente tem algum problema e que não pode, é difícil a gente aceitar, é difícil. E muitas mulheres também não têm condições financeiras de fazer um tratamento, porque não é assim tão acessível. E é ótimo, porque acho que toda mulher quer, né? Música Música